Sem Resenha Acústico Olha esse balotado Você sabe que eu vejo Vários corações quebrados Precisando de conserto Querem encontrar abrigo No colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos cargos De dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidado Éramos cargos De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Como é que pode Querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos cargos De dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidado Éramos cargos De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Éramos cargos De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Como é que pode Ficar tão bem encaixado Dois corações misturados Dois corações misturados Dois corações misturados Dois corações misturados O que é que pode